Uma boa notícia para quem estava com saudade de um cinema cheio de bom humor e malícia. Hugo Carvana está de volta ao set para dirigir Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. O filme conta com a presença de Tarcísio Meira depois de 20 anos longe da tela grande. Nós, é claro, não poderíamos deixar de fazer uma visita ao set. Hugo, você está nos presenteando com mais um filme. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa história e sobre essa opção de fazer um cinema brasileiro que lida com humor, com a comédia. Não se preocupe, nada vai dar certo. É mais uma brincadeira minha, mais uma loucura que eu invento, como tantas que eu já inventei. É a história de dois atores, pai e filho, que são mambembeiros, viajam pelo Brasil inteiro, a bordo de uma Kombi. A Kombi é a casa e é o camarim deles. E é uma relação muito complicada de pai e filho, sempre as turras, sempre brigando, mas sempre se amando, sempre se admirando. O filme também marca a volta aos set do grande ator Tarcísio Meira, que nos presenteou com atuações maravilhosas ao longo da história do cinema brasileiro. E o Carvana trouxe o Tarcísio de volta ao set e agora, não se preocupe, nada vai dar certo. Por que esse convite ao Tarcísio? Eu precisava de um ator de estatura. Quando eu digo de estatura, ele é de altura. De estatura moral, de estatura humana, de estatura de qualidade artística, entendeu? Quem além de Tarcísio Meira poderia fazer um personagem como esse, né? É com um casto prazer que vou lhes apresentar, vindo diretamente das altas escarpas, os cárpatos, sua santidade, o freio... Fazer outra vez, fazer outra vez. E por que você deixou a gente com saudade tanto tempo, Tarcísio, de ver você na tela grande? Pra dar saudade, é. É uma brincadeira, é que, sabe, novela é uma coisa muito, muito absorvente. E eu fiquei muito tempo fazendo e me dedicando só à novela, nem ao teatro. Nem teatro eu tenho feito. Eu gosto muito de fazer teatro também. E o cinema passou por fases muito difíceis, era uma coisa muito sacrificada. Meu Deus, a gente fazia com medo de queimar filme virgem, de errar, ter que fazer outra vez. Era uma aflição muito grande. Então, eu preferi me afastar um tempo. Vejo com muito prazer o cinema nacional numa fase tão feliz, tão boa, tão plena, vigorosa, com cineastas muito bons, fazendo filmes muito bons. E com o público prestigiando, assistindo os filmes, gostando, querendo ver mais. Então, isso é muito bom. Como tá sendo pra você fazer esse personagem ao lado do Tarcísio, uma comédia do Hugo Carvana, ou seja, são ícones do cinema brasileiro, né? Ah, cara, é um prazer incrível. Às vezes, não parece trabalho, no melhor sentido. Que você tá aprendendo, a gente tá se divertindo, tá rindo. O Carvana é hilário, né? Ele fica ali no talkback o tempo todo falando piadas, engraçadíssimo, e brincando com as pessoas. E não por isso deixa de ser também um aprendizado. E o Tarcísio também é um mestre, né? É muito agradável filmar com o Carvana, é um diretor que não aparece tanto no set. Você não sente aquela presença de diretor ali em cima de você. Ele dirige com muita delicadeza tudo. É um excelente também diretor de ator, por ele ser ator e ser um ótimo ator, né? Então, ele saca muito de tempo, de comédia. Ele dá dicas muito precisas, assim, e muito importantes. Ele não fala só abstrações. Ele tem uma coisa legal de falar do tempo, da piada, de sacar qual é a melhor piada pro momento. Não, guarda essa piada pra depois. Então, é muito bom estar sendo dirigido por um cara que saca muito de comédia, né? E nos põe todos muito à vontade. Eu brinco, realmente brinco em cena. O filme, na verdade, é uma grande mentira. Tudo é uma farsa. Os personagens representam personagens que não são. E nesse vai e vem de personagens, os conflitos se estabelecem. O humor aparece. E o meu humor? Eu não consigo deixar de fazer humor. Eu não sei isso sem perguntar por que, eu não sei. Deve estar no meu DNA, deve estar no meu sangue. Júlia, é isso. Revista do Cinema Brasileiro, feliz por visitar mais um set, um filme que em breve vai estar na tela. Beijão pra você, Julinha. Ô, Tarcísio, querido, obrigada. Um beijo pra você também. Saudades. A indústria dos games não para de crescer no mundo. E nos Estados Unidos já ultrapassou em lucros a do cinema. Aqui no Brasil, um dos primeiros filmes a ter uma versão em jogo é Besouro, de João Daniel Tchikomirov. Agora os golpes ágeis da capoeira podem ser executados por você, usando apenas o teclado do seu computador. Foram seis anos de desenvolvimento para que o jogo Capoeira Legends Path of Freedom inaugurasse uma nova era na produção de games no Brasil. Desenvolvido pela Dawnsoft Entertainment, uma empresa 100% brasileira, o game do filme Besouro é resultado de uma profunda pesquisa e muita, muita dedicação. Nós já estamos com o projeto Capoeira Legends há seis anos e na finalização a gente teve a grande surpresa de ter um filme sobre capoeira sendo lançado, contando um pouquinho também de uma lenda da capoeira, de certa forma, né? A questão do Besouro Mangangá, famoso no Reconcurvo Baiano, no início do século XX. Por conta disso, nessa feliz coincidência, a produção do Besouro procurou, no caso, a Dawnsoft, e propôs isso, né? De que a gente tivesse algum tipo de parceria relacionada não só ao lançamento do Capoeira Legends como um jogo, mas também ao lançamento do Besouro como filme. Na verdade o que a gente tem é a questão da transmediação, né? Ou seja, hoje em dia a gente tem tantos estímulos, tantas oportunidades de contar a história, de falar de coisas, que só se basear num, não funciona, né? Hollywood é um exemplo típico disso, né? Não adianta só você lançar um filme. O filme tem que ser acompanhado, né? De uma série de outras possibilidades de participação, especialmente interativas, pra ele começar a fazer sucesso. É um caminho a ser explorado pra outras produções, especialmente no cinema brasileiro, né? Onde a gente tem ainda uma certa demanda muito grande por interesse no nosso próprio público. Então, cada vez mais é preciso de que esses projetos cinematográficos também sejam baseados em outras formas de participação e interação por conta do público. Pelo que eu me lembro, é um filme da Tainá, que na verdade ia ser um filme lançado em paralelo com o jogo, só que o que acabou acontecendo é de que, não sei, houve um descompasso entre a produção do filme e a produção do jogo, e saiu o filme e o jogo chegou a sair um pouquinho tempo depois, mas sem grandes confetes e serpentinas, como o lançamento de um jogo no mercado nacional, né? Curiosamente, né, quando a gente estava pra lançar o Capura Legends, mais ou menos no meio da produção, a gente estava sendo lançado Tropa de Elite. Eu acho que como universo, seria muito interessante ser explorado justamente pelo papel crítico que esse filme trouxe, né? E como sucesso de bilheteria também, né? É um filme de ação, um trailer, né? E acho que seria interessante, já que está vindo aí o Tropa de Elite 2, se houver essa possibilidade de ter um jogo relacionado a esse assunto. É um convite muito bom, acho, sendo feito, pra que toda essa grande massa intelectual de produção cinematográfica acaba também investigando um pouquinho mais de como seria fazer questões interativas relacionadas não somente a jogos, mas, enfim, formas de entretenimento, não só reativos, né, como é o caso do audiovisual, mas também interativo, como é o caso do jogo eletrônico. Tá aí o convite feito, né, aos produtores de investigar um pouquinho mais isso, né, como é esse mundinho colorido e barulhento que cada vez está botando mais gente pra pensar. E você, acha que tem algum filme brasileiro que poderia render um game emocionante? Entre no nosso site e participe da nossa enquete. Lá também você pode baixar o jogo Capoeira Legends Path of Freedom. Divirta-se à vontade!